Atenção minha gente, vai ser lançado hoje o projeto Inova Sergipe, é isso? Foco na tecnologia, detalhes agora ao vivo, ela sempre antenada em alta tecnologia. Minha querida Aline Aragão, sempre é um prazer revê-la. Seja bem-vinda, bom dia Aline. Muito bom dia Sérgio, bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral, o prazer é meu. Ainda mais que hoje é sexta-feira, hein Sérgio? Coisa boa e vamos falar sobre desenvolvimento, sobre inovação, como você falou. O desenvolvimento da economia com o projeto Inova Mais Sergipe. As discussões, Sérgio, só pra gente entender desse projeto, iniciaram já lá o ano passado, em 2018. E agora sim é o lançamento oficial. E pra falar sobre o assunto eu vou conversar com o Roger Barros, que é coordenador do Inova Mais Sergipe. Um projeto que pretende aí transformar, veja só viu Sérgio, o projeto Inova Mais Sergipe pretende transformar a economia sergipana. Aí a longo prazo, um projeto até 2030. Mas de que forma isso é possível, Roger? Bom dia. Bom dia a todos. É, o Inova Mais Sergipe é um projeto que nasceu na Câmara de Tecnologia e Inovação, lá da Fé Comércio Sergipe, do qual eu coordeno e com o apoio total do nosso presidente, Laércio Oliveira. E vem fazendo um trabalho já há um ano, né? Fazendo todo o planejamento estratégico, várias ações já estão acontecendo, pra que a gente possa transformar a nossa economia sergipana através do empreendedorismo e da inovação. Então, hoje faz parte do Inova Mais Sergipe, vários atores, né? Transcedeu a Fé Comércio. Hoje temos parceiros como o Sebrae, Federação das Indústrias, a Academia, o UFIS, IFES, o NIT, temos a sociedade organizada, temos os meios de comunicação, temos as empresas. Então, hoje o Inova Mais Sergipe já está, vamos assim, consolidado aqui no nosso estado. Pra quem está assistindo, pra quem entenda melhor, de que forma a prática, assim, o Inova Sergipe Mais, de que forma ele vai funcionar? Bom, ele já está funcionando. Nesse tempo que a gente estava concluindo o planejamento estratégico, várias ações já foram desencadeadas. Um exemplo, né? O edital da FINEP chamado Centelha, que foi recentemente lançado, um sucesso. 587 ideias submetidas aqui em Sergipe, ou seja, ideias que podem virar negócios, startups, né? Que são as empresas de base tecnológica, e agora já foram pré-selecionadas 100. E nesse segundo momento vão ser selecionadas 23 startups, que receberão 53 mil reais cada uma. Esse dinheiro é não reembolsável, ou seja, ele não retorna, é pra fazer a pessoa desenvolver sua ideia, aquilo virar um produto, e aquele produto ir para o mercado. Um projeto bastante ousado, né? É, inclusive vai vir outro, agora em dezembro, chamado Tecnova, que são 2 milhões de reais, esse aí já para micros e pequenas empresas, com valores até 120 mil reais por projeto, né? Pra a gente realmente incentivar, mudar o mindset das pessoas aqui de Sergipe, que a inovação e a tecnologia pode transformar a realidade de Sergipe. Pois é, a gente observa que mexe com toda a cadeia produtiva, mas é algo que deve começar lá atrás, com o jovem, com a educação empreendedora. Isso mesmo, inclusive o Sebrae recentemente fez uma parceria com a Seduca, a Secretaria de Educação, para colocar nas salas de aula, né, a matéria empreendedorismo. Ou seja, a gente tem que trabalhar, justamente o que você falou, na base, né? Precisamos mudar a consciência do jovem, para que ele possa já, desde a sua adolescência, ir pensando em empreender, porque o empreendedor é quem gera emprego e renda nesse país. Muito obrigada, Roger, pela participação, pelas informações, é isso. Daqui a pouco, lançamento oficial e a gente que segue acompanhando aí, com certeza, muito desenvolvimento, muita coisa boa para o nosso Estado, Sérgio. Excelente, excelente notícia. Adoro ouvir esse tipo de notícia, porque realmente é alentadora. É de esperança que nós precisamos e também concretização dos nossos maiores anseios. É disso que a gente precisa e merece.